Música Segunda-feira, 27 de agosto de 2012, está no ar mais uma edição de direto do Plenário. Nós estamos agora em um período em que houve a decisão sobre a realização de sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal todas as segundas-feiras, não só para a continuidade dos trabalhos do julgamento da ação penal 470, como posteriormente ainda no sentido de se dar prioridade para determinadas ações para regularização dos trabalhos da Corte. Então, portanto, hoje, segunda-feira, iniciamos a semana com sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, também o direto do Plenário. Lembrando que os destaques, como na semana passada e também ao longo de todo esse julgamento que temos acompanhado, a sessão desta segunda, da quarta e também da quinta-feira, nós teremos os momentos principais no programa Plenárias todo final de semana. Daqui a pouco teremos a retomada do julgamento da ação penal 470 no Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando voltaremos em definitivo com a continuidade desse julgamento aqui direto do Plenário. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Quem passa pelos corredores, salões e gabinetes do Supremo Tribunal Federal pode admirar as obras de arte que fazem parte do acervo do SDF. No rol dos bustos estão juristas, estadistas e figuras importantes da história do país. Rui Barbosa, Barão do Rio Branco e Dom Pedro I, também fazem parte do acervo. O artista carioca Atos Bucão é o responsável pelo grande painel de mármore, que compõe o cenário do Plenário do SDF. Criado em 1969, o painel é formado por composições geométricas, distribuídas em 6,5 metros de altura e mais 27 metros de largura. Algumas obras são bastante conhecidas, como, por exemplo, a Estátua à Justiça, do mineiro Alfredo Seschiati, de 1961, que fica na Praça dos Três Poderes. A escultura é um símbolo do poder judiciário. No Brasil Eleitor desta semana, vamos conhecer a Câmara de Vereadores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Você vai saber também como é a regra que estabelece o número de vereadores por município e como eles são eleitos. E mais, filiação partidária. Entenda como funciona o processo para fazer parte de uma legenda. TSE lança campanha de esclarecimento ao eleitor. Justiça Eleitoral alerta sobre falso e-mail na internet. No quadro Eleições 2012, saiba que documentos você vai precisar apresentar no dia da votação. Novo informativo do TSE disponibiliza vídeos de julgamentos no YouTube. Começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E na Bahia, TRN. Já estamos com imagens do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, os ministros estão entrando no Plenário do Supremo Tribunal Federal e se dirigindo aos respectivos lugares para o início da sessão desta segunda-feira, que vamos acompanhar ao vivo, direto do Plenário. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Por favor, sentemo-nos. Com número regimental, declaro aberta a 33ª sessão extraordinária deste Plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário, doutor Luiz Tomi Matso, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária realizada em 23 de agosto de 2012, presença do ministro Soares Brito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro do Geosanto. Pregoado, seguindo o processo, ação penal. Consulto, senhores ministros, sobre o teor da ata, agora lida. Declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências a presença no Plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Faculdade de Balsas, Unibalsas Maranhão, Faculdade Catuaí, Cambé, Paraná. Que os alunos sejam bem-vindos e que tenham um excelente proveito nessa visita à Suprema Corte do país e neste convívio com os ministros da Casa. Em regime de continuação de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede geograficamente do Estado de Minas Gerais. A ação que tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Como revisou, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. O autor é o Ministério Público Federal. Reus, José de Silva de Oliveira e Silva e outros. Faço um retrospecto da última sentada de julgamento. Sessão plenária, 23 de 8 de 2012. Prosseguindo no julgamento, o senhor ministro Ricardo Lewandowski revisou quanto ao item 3.1 da denúncia, julgou improcedente a ação para absolver os réus João Paulo Cunha, subitens A.1, A.2, A.3 dos delitos de corrupção passiva, fazendo com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Absorvição também quanto ao crime de peculato e de lavagem de dinheiro, ambos com base no artigo 386, inciso 3º do mesmo Código de Processo Penal. E os réus, réus Marco Valério Fernandes de Sousa, Marcos Valério Fernandes de Sousa, Ramon Roller-Bach Cardoso e Cristiano de Melo Paz, subitens B.1 e B.2. Assim como dos delitos de corrupção ativa, fazendo com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, e do crime de peculato, com base no artigo 386, inciso 3º do mesmo Estatuto Processual Penal. Em sequência, o julgamento foi suspenso, presidência do ministro Ayres Brito. Bem, continuando, portanto, no regime de julgamento, em rigor, observada a ordem inversa de antiguidade, ou seja, começando pelo voto da ministra com menos tempo de serviço na casa, eu concedo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, para a emissão do seu voto. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral, Srs. Advogados, Sras. e Srs. A denúncia que inicia o presente processo traz tal complexidade de fatos que demanda cuidado especial na exata delimitação da dimensão da situação fática que é objeto deste julgamento. Por isso, inicialmente destaco não integrar a acusação perante esta Corte qualquer financiamento de gastos de campanha ou despesas de partido. Isso é outra coisa, conjunto fático estranho a este julgamento. Diz a estação penal em seu núcleo, com a suposta compra de votos para obtenção de apoio político ao Governo Central, alcançando dinheiro a deputados, seja para gastos pessoais, seja para pagamento de despesas de campanha política, o que acaba, a meu juízo, por ser a mesma coisa, isto é, vantagem indevida. Esse o propósito básico a atrair o exame de fatos outros, vinculados, em especial, à origem dos recursos que teriam sido utilizados para o suposto pagamento de parlamentares e de outros agentes públicos. Nesta perspectiva, portanto, é que se tem de examinar os fatos ligados a tal objetivo para concluir se são típicos, se há materialidade, autoria e culpabilidade. Segundo o órgão da acusação, o desvio de dinheiro procedido com a finalidade de dar base financeira ao pretenso esquema de corrupção de parlamentares, com sangria dos cofres públicos, envolveria recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil. Delitos estes em que estarem envolvidos no que me permitam, nesta primeira fatia do julgamento, os réus Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramão Rollerbar, João Paulo Cunha e Henrique Pisolato, e ainda Luiz Burskheim. Outras supostas investidas dos réus Marcos Valério e coautores contra o erário estariam sendo investigadas em outros processos. Esse dinheiro público, agrego, em tese, utilizado no esquema criminoso, teria ganho a aparência de meros empréstimos bancários, obtidos pelo Partido dos Trabalhadores e agências de propaganda, junto a instituições bancárias. Quer dizer, desviava-se o dinheiro e depois faziam-se empréstimos de fachada para justificar o uso dos valores desviados no pagamento dos deputados federais e outros agentes públicos. É a tese da acusação. Isso posto, e apenas para ordenar o meu raciocínio, relembro que os eminentes relator e revisor apreciaram em seus votos os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, objeto do item terceiro da denúncia, relacionados a contratos das agências publicitárias vinculadas aos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach, com o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados. E ao recebimento de vantagens indevida por parte dos réus, enquanto funcionários públicos, no sentido alargado, que o direito penal impressa a tal conceito, a teor do artigo 327 do Código Penal. Quero pontuar aqui, senhor presidente, de forma muito breve, muito breve mesmo, e também como fundamento do meu voto, em reforço ao que já foi colocado, sempre com brilho e competência pelos eminentes relator e revisor, algumas premissas teóricas que o balizam e que dizem com a prova a sua valoração e aos delitos de lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. Digo eu, quem vivencia o ilícito procura a sombra e o silêncio. O pagamento de propina não se faz perante holofotes. A atividade das mais espúrias aproveita todas as formas de dissimulação para a sua execução. Ninguém vai receber dinheiro para corromper-se sem o cuidado de resguardar-se. Por tal modo, assento que, e por ser a primeira vez em que nessa corte voto sobre o tema, a minha compreensão, e pedindo vênia aos entendimentos contrários, a manipulação do dinheiro objeto da propina caracteriza meio para consumação ou exaurimento da corrupção ativa e passiva. Explico. A distinção entre crimes materiais e formais, todos sabemos, implica a análise do núcleo do tipo. Se a conduta somente se realiza com o advento do resultado, o crime será material. Caso o comportamento opere a consumação do crime, independentemente do resultado material, o crime será formal. Assim, exemplificativamente, no homicídio, somente a morte implica a consumação do crime. Já na injúria verbal, somente a palavra com potencialidade lesiva basta para consumar o delito. Os crimes aqui imputados aos réus, no item que examino, corrupção passiva e corrupção ativa, artigos 317 e 333 do Código Penal, são tipos penais púrinos, ou seja, que apresentam mais de um núcleo, evidenciando a preocupação do legislador de dar o maior campo de abrangência à regra de proibição. Na corrupção passiva, 3 são os núcleos, solicitar ou receber vantagem indevida, e ainda aceitar promessa de vantagem indevida. Na corrupção ativa, são dois, oferecer ou prometer. Na corrupção ativa, ambos os núcleos importam o reconhecimento do crime formal. Então, nesse delito, corrupção ativa, a percepção da vantagem pelo corrompido, constitui exaurimento do delito. Já na corrupção passiva, sob a forma solicitar, o crime é formal. Mas, sob a forma receber, e renovando o meu pedido de vênia, todas as compreensões, inclusive, dessa casa, em contrário, o crime é material. Assim, basta a solicitação para realizar o tipo. No solicitar, mas tratando-se da hipótese receber, tem de haver o efetivo recebimento da propina. Digo eu, de forma direta, por meio de interposta à pessoa, por meio de depósito em conta bancária, por meio de dação em pagamento com laranjas, não importa. Digo eu, tem que haver o recebimento, o efetivo recebimento da propina. Logo, continuo, na hipótese solicitar, o efetivo recebimento da propina constitui exaurimento do crime. Sob a forma receber, todavia, a percepção da vantagem está na fase consumativa do delito. Aí, eu digo aqui, vou me eximir de fazer a leitura, colho o magistério de César Roberto Bittencourt a respeito. Inclusive, quando destaca, receber significa obter, direta ou indiretamente, para si ou para outrem, a vantagem indevida. A iniciativa aqui, parte do corruptor a quem o funcionário público adere, isto é, não apenas aceita, como também recebe a oferta. Não desconheço, senhores ministros, a jurisprudência desta Casa, no sentido da compreensão de que receber, este núcleo do tipo corrupção ativa, na modalidade receber, a compreensão desta Casa, no sentido de que corresponde a aceitar. Agora, eu, com todo respeito, entendo que vai-se além de aceitar. A efetiva obtenção, o recebimento da oferta. Continua, o pagamento, exaurindo-se os atos de corrupção ativa, são sempre feitos obscuramente, como não se pode imaginar de uma forma diferente. E aí, o utilizar de terceiro para receber a propina, no caso da corrupção passiva, pode, e a meu juízo, se insere, integra a fase de consumação do delito. E no caso da corrupção ativa, ou das modalidades da corrupção passiva, que aqui não estão no exame, na verdade, importa o exaurimento do delito. Agora, digo eu, quando a ocultação ou dissimulação do tipo do crime de lavagem é nada mais do que um iceberg, a ponta de um esquema criminoso de proporções mais amplas, vamos manter essa compreensão? Por isso, penso, com todo respeito, senhor presidente, que o exame das imputações do crime de lavagem há de ser deixado para um segundo momento, também quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pisolato. Então, vou, em função dessa premissa teórica que coloco, vou postergar o meu exame, o meu voto com relação à tipificação do crime de lavagem de dinheiro, com relação tanto a João Paulo Cunha, quanto a Henrique Pisolato e os outros denunciados, relativamente aos quais já houve manifestação do eminente revisor, pelo que recordo, para um segundo momento, quando enfrentarmos a questão, uma outra, permita-me, fatia. Eu gostaria de oportunidade de vocês e, portanto, se abstém do exame da matéria. Me abstém, senhor presidente, pela justificativa que dei. Quanto ao crime de peculato, Na lição abasilada de Hungria, convergem no peculato a violação do dever funcional e o dano patrimonial. É absolutamente indispensável, a meu juízo e na esteira do magistério de Hungria, a configuração do delito, o advento de dano concreto patrimonial. A segunda hipótese, contida no tipo, que é o peculato desvio, é que é objeto das acusações que envolvem a dimensão desta ação penal. No caso do réu João Paulo Cunha, o que se afirma é que teria feito contratos, quando na presidência da Câmara dos Deputados, beneficiando terceiros, como também teria permitido a subcontratação de serviços em afronta ao edital de licitação e ao próprio contrato. E aí estaria o desvio do dinheiro público. Digo eu, como servidores ou agentes políticos que exercem funções de maior graduação, como servidores ou agentes políticos que exercem funções de maior graduação estão normalmente sujeitos a acusações, porque o volume de trabalho sob o seu controle impede um cuidado suficiente para evitar problemas, penso que temos que ter um cuidado muito especial no exame do peculato e de sua configuração. Um presidente, digo eu, da Câmara dos Deputados, por exemplo, certamente enfrenta essa dificuldade com maior extensão. Mas digo também, obviamente, há um limite no nível de suportabilidade de um comportamento omissivo no que diz respeito ao zero. Entretanto, o traço que o desenha tem que ser interpretado com sensibilidade. O que eu quero dizer com essas afirmações é que é uma dificuldade razoável no reconhecimento do dolo diante das irregularidades cometidas. A omissão do administrador nessas hipóteses genéricas para ser erigida como ilícito penal demanda exame de sua intenção e nesse ponto reside, sem dúvida, a dificuldade. O ato praticado no desenvolvimento das atividades normais do agente público se não atinge a finalidade adequada não pode ganhar automaticamente a cor da ilicitude criminal. Impõe-se prova inequívoca do ânimo delituoso. Uma contratação mal feita, comprometida por alguns vícios, não viabiliza por si só a imputação da prática de crime. Logo, tem que ser feita análise cuidadosa da acusação para concluir se tem ou não procedência. Tratando a questão sobre exame de indispensável análise da prova no julgamento de cada imputado, isso haverá de ser feito, como o resto foi, nos votos dos eminentes relator e revisor. Quanto à prova, minha terceira premissa, tem-se admitido em matéria de prova no processo criminal uma certa elasticidade na admissão da prova acusatória, valorizando-se, por exemplo, o depoimento da vítima nos delitos contra os costumes, especialmente, lembro, o estupro. São os chamados crimes da intimidade. A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminalidade, a consumação sempre se dá longe dos olhos do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso determina que se quebre a rigidez das garantias, possibilitando-se a condenação do acusado com a simples versão da vítima sobre os fatos. Nos delitos de poder, entendo eu, não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito, elaborando esquemas velados, com a elaboração de esquemas velados, a destruição de documentos, aliciamento de testemunhas, corrupção de pessoas. Também aqui, a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão antes exposta. Disso decorre a maior elasticidade na admissão da prova de acusação. E é o que impõe a técnica mais adequada para a interpretação da verdade diante dos dados fornecidos pela instrução do processo. A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil comprovação. Daí, a visão particular do nível de convencimento da prova que se destina a formar a convicção do magistrado para efeito de solução do processo. Ainda quanto à prova, minha quarta premissa, ela há de ser considerada no julgamento criminal, sem dúvida, quando realizada sob o contraditório, conforme estabelecido expressamente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Isso não significa, porém, que o juiz não possa considerar para a formação de sua livre convicção elementos informativos colhidos na fase de investigação, seja criminal, seja em ou em comissões parlamentares de inquérito. O que se exige é que tais elementos informativos sejam, na fase judicial, submetidos ao contraditório. Assim, documentos de perícias produzidas na fase de investigação podem ser utilizados para a formação da convicção judicial se forem submetidos ao contraditório no curso da ação penal. No caso dos documentos, basta basicamente a ciência de sua existência às partes, permitindo-se a impugnação específica ou a contraprova. No caso da perícia, igualmente, franqueando-se ainda a possibilidade de questionamento ou de complementação do laudo, oitiva dos peritos e apresentação de pareceres técnicos. A questão é mais problemática em relação à prova oral. As oitivas realizadas na fase da investigação, quer, repito, em inquérito policial ou por comissão parlamentar, devem ser renovadas em juízo, possibilitando às partes o exame direto e o cruzado. Sem possibilitar às partes o exame direto e o cruzado do depoente, as declarações por eles produzidas na fase da investigação não podem ser consideradas. Vencida essa condição, ou seja, oportunizado o exame direto e cruzado pelas partes em juízo, as declarações pretéritas prestadas na fase da investigação podem ainda ser consideradas para a valoração das provas, especialmente para eventuais questionamentos acerca da credibilidade de seu conteúdo em caso de alteração da versão. Aliás, o cotejo dos depoimentos do acusado e das testemunhas na fase de investigação com aqueles colhidos na fase judicial é muito comum na prática forense. Eventual contradição deve ser resolvida à luz do restante do conjunto provatório, não sendo possível adotar uma forma única, muito embora, em princípio, tenha maior valor o depoimento prestado em juízo. A considerar a consideração das declarações pretéritas não é vedada pelo artigo 155 do Código de Processo Penal que proíbe apenas que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso presente, entendo que essa questão não deve ser resolvida abstratamente, mas caso a caso, considerando que a prova oral produzida na fase de investigação foi, em geral, reproduzida em juízo. E eventuais exceções ou discrepâncias entre depoimentos são de ser avaliadas em concreto. E nessa linha eu já decidi o julgamento na primeira turma de habeas corpus, emprestando valor a depoimentos colhidos e a provas na fase investigatória na medida em que confortados pela prova colhida na fase judicial. mais uma premissa, senhora presidente, quanto à corrupção passiva. Entendo que a indicação de ato de ofício não, com todo respeito às compreensões contrárias, a indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de praticar atos de ofícios para que possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. Se for provada a prática do ato de ofício, tipifica-se o parágrafo segundo do artigo 317, aumentando-se a pena. Digo ainda, quanto à corrupção passiva, que não importa o destino dado ao dinheiro, isto é, se foi gasto em despesas pessoais ou dívidas das campanhas políticas individuais, porque em qualquer hipótese a vantagem não deixa de ser vantagem indevida, como exige o tipo penal. Assim posto, examino por partes e rapidamente, porque entendo que como vogal eu devo apenas expressar o meu voto, mas achei importante fixar essas balizas até para fundamentar o meu requerimento, o meu requerimento à Vossa Excelência, Senhora Presidente, de, com relação à lavagem de dinheiro, postergar o meu voto ao momento seguinte. Quanto às Câmara dos Deputados, destaco como matéria fática envolvida o incontroverso recebimento de R$ 50 mil por João Paulo Cunha quando o presidente da referida Câmara de Deputados em espécie por meio de sua esposa na Agência Brasília do Banco Rural em 4 de setembro de 2003. E o contrato publicitário celebrado pela Câmara dos Deputados com a empresa SMPB, vencedora em licitação pela melhor técnica, em 31 de dezembro de 2003, bem como, em seu âmbito, a subcontratação da empresa IFT do jornalista Luiz Costa Pinto, com todas as suas decorrências. Daí as limputações. E com relação a este capítulo, senhor presidente, como houve divergência entre os eminentes relator e revisor, é que eu vou tecer algumas considerações. Imputações. Os réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach respondem pela prática do crime de corrupção ativa. O réu João Paulo Cunha responde pelos crimes de corrupção passiva e lava a acusação de que se trata de percepção de vantagem devida. Não vou repetir. E lavagem de dinheiro, utilização de mecanismos para ocultar a origem, movimentação, localização e propriedade desses R$ 50 mil recebidos em espécie. Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach e João Paulo Cunha também são acusados pela prática de peculato. Especificamente, o chamado primeiro peculato, que seria a partir do contrato celebrado entre a agência de publicidade e a Câmara dos Deputados, datado, como eu referi, de 31 de dezembro. Esse e João Paulo Cunha, eu estou saltando um pouco o presidente para resumir a minha fala. O João Paulo Cunha responde também por um segundo peculato resultante da contratação da empresa IFT supostamente sobre o falso pretexto de prestação de serviços de consultoria em comunicação, serviço esses também supostamente não prestados, com o fim de desviar verbas públicas em proveito próprio de forma a remunerar assessor pessoal, ou seja, mascarando a contratação direta de assessor pessoal do jornalista Luiz Costa Pinto no âmbito do contrato publicitário com a Câmara dos Deputados. Senhor presidente, acompanho o eminente relator quanto aos crimes de corrupção na Câmara dos Deputados, quanto aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva e quanto ao primeiro crime de peculato pelos fundamentos minudentemente externados por sua excelência em voto anteriormente proferido em que procedeu a análise do conjunto probatório os elementos de convicção embasadores da certeza autorizadora do juízo condenatório. Reputo desnecessária a leitura do voto escrito que trago a respeito e cuja juntada aos autos requeridos, senhor presidente, em função de neles na verdade está a reproduzir os elementos de prova que foram exaustivamente destacados e lidos em sessão anterior pelo eminente relator. Com relação ao crime de lavagem de dinheiro não emitirei qualquer voto. Com relação ao segundo peculato eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar o não menos eminente ministro revisor a quem também presto as minhas homenagens. Na verdade entendo senhor presidente que não se configura com todo respeito as teses contrárias aqui o crime de peculato por não ter vislumbrado a ocorrência de dano patrimonial. Na minha leitura na minha visão dos elementos de prova todos os serviços foram prestados e se todos os serviços foram prestados eu não consigo vislumbrar aquela lesão patrimonial que como externei como uma das premissas do meu voto reputo imprescindível a tipificação do peculato no entendimento do ministério público teria havido desvio da contratação sendo a verdadeira finalidade permitir que o Luiz Costa Pinto continuasse assessorando o João Paulo Cunha como vinha fazendo desde janeiro de 2003 teria havido a subcontratação a partir de 2004 teria subido a esse MPB o contrato com a câmara em substituição além disso eu não vou tudo isso já foi lido e destacado e vossas excelências conhecem eu aduso quem sabe apenas em reforço o voto escrito é longo que como o próprio Ministério Público admitiu e o que encontra amparo probatório nos autos pelas notas fiscais da IFT e pelas minuciosas descrições dos serviços prestados efetuadas por Luiz Costa Pinto é de se concluir que os serviços foram efetivamente prestados data vene entendo que não é possível afirmar que tais serviços beneficiariam João Paulo Cunha somente em caráter pessoal da descrição dos serviços contida no mencionado relatório apresentado por Luiz Costa Pinto infere-se que se destinavam a ele não como indivíduo na minha visão mas na condição de presidente da Câmara sendo portanto de utilidade para a instituição é certo que o eminente relator em seu voto aponta algumas provas de que Luiz Costa Pinto também ter se reunido com João Paulo Cunha e outros para a discussão de estratégias eleitorais entretanto a meu juízo não se pode concluir que esses foram os únicos ou mesmo os principais serviços prestados por Luiz Costa Pinto a João Paulo Cunha no período de contratação da IFT até porque também com todo respeito a prova oral colhida e também lida com bastante detalhamento pelo eminente o revisor aponta nessa linha em síntese tendo havido a prestação de serviços de consultoria e assessoria por Luiz Costa Pinto a João Paulo Cunha na condição de presidente da Câmara havendo prova de que parte deles pelo menos se destinavam não ao indivíduo mas ao agente público no exercício da função reputo não provada acima de qualquer dúvida razoável a prática do peculato em relação a esse ponto da acusação talvez tenha ocorrido ilícito administrativo por desvio de finalidade do contrato mas isso não implica na configuração de peculato responsabilidade penal afinal os pagamentos a IFT tiveram causa ainda que com talvez o desvirtuamento ilícito do contrato entre a Câmara e a SMPB se tiveram causa não houve peculato ainda que tenha havido ou possa ter havido ilicitude administrativa o que parece está sendo inclusive objeto de ação civil pública na instância adequada então da imputação relativa ao segundo peculato ou seja dos pagamentos EFT devem os acusados a meu juízo ser absolvidos esse seria o senhor presidente essa seria digamos assim este seria o ponto em que eu não acompanho o eminente relator com relação ao segundo peculato peculato com relação a ou seja acompanho o eminente revisor com relação a todos os outros aspectos a todas as outras imputações eu estou requerendo a juntada de voto escrito e estou acompanhando o eminente relator senhor presidente fazendo resumo vossa excelência julga procedente a ação na linha do voto de sua excelência o ministro relator Joaquim Barbosa quanto a corrupção ativa e passiva dos seguintes réus réus João Paulo Cunha Marcos Valério Ramon Roleba Cristiano Paz e Henrique Pisolato está incluído Henrique Pisolato vossa excelência se reserva para uma outra oportunidade do seu doutor voto a apreciação do crime de lavagem quanto aos mesmos réus e ainda quanto a esses sujeitos passivos agora citados vossa excelência julga improcedente a ação pelo segundo crime de peculato e ainda senhor presidente me permite seguindo portanto o entendimento do eminente relator ministro Ricardo Lewandowski revisor Ricardo Lewandowski e ainda senhor presidente voto no sentido da absolvição acompanhando o relator revisor de Luiz Buschkin da acusação de peculato dos recursos do fundo Visanet por entender provado que o réu não concorreu para infração penal ou seja eu se bem que me parece que o relator revisor foi o pelo coincidir coincide na absolvição então eu absolvo Luiz de Luiz da acusação de peculato desses recursos por não haver prova de ter o réu concorrido para infração penal eu enquadro também na minha o meu voto no sentido da absolvição me parece tecnicamente mais correto como fizeram eminente relator revisor no artigo 386 inciso quinto do código de processo penal falta de prova portanto vossa excelência conclui pela absolvição de Luiz Gushiken o Gushiken como vossa excelência pronuncia na linha do voto do eminente relator e também do eminente revisor com relação ao item referente ao banco do Brasil já votou? Sim eminente relator o senhor disse que na verdade eu procurei só estabelecer as premissas teóricas e me manifestar ainda que muito brevemente sobre pontos onde vossa excelência e o eminente revisor divergiram com relação àqueles pontos de absoluta concordância eu até gostaria muito de ler o meu voto mas prefiro ouvir o voto dos nossos eminentes pares que seguramente vão compor o conjunto a compreensão do colegiado prefeito da definição final do processo acompanhei com relação ao banco do Brasil eu acompanhei na íntegra e posso acrescer se me permite senhor presidente até agradeço o eminente relator que me que especificamente com relação ao bônus de volume o eminente revisor fez um estudo brilhante uma exposição que veio ao encontro da minha compreensão com relação ao instituto bônus de volume pago pelas empresas de mídia a agência de publicidade mas como bem referiu o eminente revisor na verdade no caso específico do contrato com o banco do Brasil houve um desvirtuamento então quer se analise sob a ótica do eminente relator no que diz com a que o contrato a cláusula contratual ao se referir a bonificações envolveria o instituto quer se examine pela ótica do eminente revisor que pra mim está absolutamente adequada a realidade dos autos eu concluo no sentido da condenação fazendo o destaque o que também está muito bem provado nos autos que as próprias agências de publicidade no que diz respeito a outros contratos faziam o repasse a contratante desses bônus e não o faziam nesse caso específico do contrato do banco do Brasil é como o voto senhor presidente obrigada vossa excelência o senhor ministro Luiz Fux a vossa excelência devo esclarecer parte em que há essa divergência vossa excelência tem a palavra por uma vez só não pretendo repetir afirmações aqui não sobre essa divergência trazida pelo eminente revisor e pela ministra rosa que é pequena em relação ao meu voto a parte do meu voto até agora proferida eu gostaria de pontuar rapidamente em dois minutos o seguinte sobre a questão do Luiz Costa Pinto que era o assessor que segundo a denúncia foi contratado em caráter pessoal pelo senhor João Paulo Cunha mas pago com recursos públicos é o primeiro ponto que eu tenho a frisar sobre esse caso há de fato depoimentos e digamos provas entre aspas segundo os quais ele teria prestado esses serviços não só para a Câmara dos Deputados mas também em caráter pessoal e nesse sentido eu citei inúmeros encontros entre o senhor João Paulo Cunha e esse seu assessor pessoal encontro de natureza puramente político partidária eleitoral que não tinha absolutamente nada a ver com a Câmara dos Deputados isso consta do meu voto com relação a comprovação dos serviços quando o senhor Luiz Costa Pinto fez a sua proposta de trabalho formal à Câmara dos Deputados mas segundo a denúncia seria na verdade de caráter pessoal ele se comprometeu a apresentar dados materiais ou seja fazer boletins mensais da sua atividade esses boletins jamais foram encontrados e a farto material probatório nesse sentido dizendo que ele era visto sim com o senhor João Paulo Cunha por todos os cantos da Câmara mas não há nada de concreto que ele que possa documentar testemunhar da prestação de serviços por ele prestada e por último eu me lembro muito bem que o ministro fez dois pontos que eu gostaria de frisar para encerrar a Câmara dos Deputados senhor presidente dispõe de uma secretaria de comunicação e dispõe a época ela dispõe de um assessor de imprensa que é uma pessoa largamente conhecida em Brasília a senhora Arlete Milhomen portanto eu tiro daí a conclusão de que não havia nenhuma necessidade para a Câmara dos Deputados a contratação de um assessor de comunicação porque ela já era abundantemente dotada desses serviços e por fim foi feita uma comparação que me parece absolutamente imprópria pelo eminente Revisou que comparou a situação desse senhor Jorge Luiz Costa Pito com a situação da nossa assessora de imprensa aqui do Supremo Tribunal Federal ora são situações incomparáveis assessora de comunicação do Supremo Tribunal Federal é nomeada da maneira a mais apropriada possível ou seja ela é nomeada para um cargo DAS direção e assessoramentos superiores para chefiar a área de comunicação do Supremo o Supremo jamais usou jamais usará dessa prática enviesada ilícita de contratar um autodirigente um assessor categorizado através de uma empresa que presta serviços a ele próprio Supremo são essas considerações que eu tenho a fazer por essa razão eu reafirmo meu voto com relação a esse tópico também Obrigado vossa excelência com a palavra o eminente revisor ministro Ricardo Lewandowski senhor presidente indivíduo respeito ao eminente relator eu disse na sessão passada em que proferiu o voto que o juiz é o perito peritorum ele avalia as várias perícias que existem nos autos e nós temos aqui eu distribuí a vossas excelências um acórdão um acórdão da mais alta corte de contas do país subscrito por dois ex-presidentes e outros eminentes ministros conselheiros dizendo que todos os serviços contratados pela Câmara dos Deputados foram prestados tanto aqueles que dizem respeito ao primeiro peculato quanto os que dizem respeito ao segundo peculato mais especificamente a subcontratação da IFT muito bem em 2008 e também está nos documentos que eu distribuí a vossas excelências em resposta a uma pergunta feita pelo eminente relator aos peritos da Polícia Federal estes responderam o seguinte não há provas de que a IFT tenha prestado serviços por que que não há provas porque realmente os tais dos boletins que seriam exigíveis não foram efetivamente apresentados porque eles não foram objetos do contrato ocorre que há um documento nos autos que sua excelência não considerou datado de 2005 três anos antes que também distribui a vossas excelências em que a IFT faz uma prestação de contas cabal exaustiva enunciando inclusive testemunhas que comprovam a prestação de serviço está nos autos é um documento que cronologicamente é muito anterior mas está nos autos mas não foi contraditado mais ainda desculpe eu não interrompi vossa excelência depois da denúncia do Roberto de Agnes eu invito quase um quarto de século de magistratura eu aprendi que o contraditório está entre as partes não entre os juízes agora que eu aduzi uma última observação senhor presidente se o eminente relator ou qualquer outro membro desta igreja-corte entender que as testemunhas qualificadíssimas que prestaram depoimento em juízo o fizeram o fizeram mendazmente cometeram o crime de perjúria perjúrio de falso testemunho então então o plenário tem que pedir que sejam retiradas as peças correspondentes dos autos encaminhadas ao doutor procurador geral da república para que este apure responsabilidade do que diz respeito ao crime patigado do que tange ao artigo 342 do código penal crime de falso testemunho ou falsa perícia ou nós admitimos como verdadeiras estas perícias e estes testemunhos prestados em juízo ou então essa corte tem que ser coerente e representar ao procurador geral da república e imediatamente fazer apuração da responsabilidade é o que eu tinha que dizer senhor presidente obrigado senhor presidente eu tinha uma outra observação a fazer porque nós teremos que nos desburruçar sobre essa questão há em diversas passagens divergências entre os órgãos de apuração do tribunal de contas da união ou seja a auditoria faz a sua verificação constata um fato documenta e apresenta isso ao TCU o TCU ignora completamente o que é dito pelos órgãos técnicos e diz o contrário isso ocorreu duas vezes nesse processo ocorreu em relação ao bônus de volume mas sobre isso aparentemente não haverá eu espero divergência e ocorreu também com relação a essas prestações de serviços supostamente feitas pelas empresas de Marcos Valério demonstrei largamente no meu voto que a a empresa do Marcos Valério neste caso da Câmara dos Deputados e acho que quanto a isso não há divergência prestou apenas 17 mil reais de serviços executados por ela própria não contam serviços que foram executados pela própria Secretaria de Comunicação da Câmara como aqueles inúmeros pagamentos que foram elencados aqui pelo revisor todos aqueles serviços foram feitos elaborados pela Secretaria de Comunicação da Câmara então nós temos que levar em consideração e essa dubiedade na análise feita pelo Tribunal de Contas Auditoria diz uma coisa os ministros dizem outras teremos que observar isso Obrigado Excelência feitos os esclarecimentos por não Excelência Ministro César Peluso a Excelência tem a palavra Eu não sei se provavelmente foi equívoco meu acho que o ministro relator deixou de explicitar seu voto quanto a Ramon Rolenbach e Cristiano Paz em relação ao capítulo número 1 porque a denúncia foi recebida tanto pela corrupção como peculato em relação aos três na tarde que você é o item é o item é só para ficar claro que você pode até consultar os registros eu me recordo que alguém suscitou a dúvida se havia e eu vi uma resposta de você eles não foram denunciados foram sim e a denúncia foi recebida eu só queria é só para efeito de me orientar é provavelmente foi engano meu mas em todo caso eu respondo daqui a pouco vou localizar aqui faz a consulta pesquisa e depois quando entender oportuno pedirá o uso da palavra eu ouvi também quanto a proclamação porque vossa excelência ao proclamar o voto da ministra Rosa Weber fez referência que os réus teriam respondido por corrupção ativa e passiva e João Paulo Cunha é denunciado pelo crime de corrupção passiva que é o voto os outros de corrupção ativa que seriam por corrupção ativa só para ficar claro porque como ficou no conjunto poderia parecer que todos praticaram todos pelo menos o voto sim eu não queria tumultuar os trabalhos sei que já terminou disse a vossa excelência este é o meu voto mas só para que o réu João Paulo Cunha entenda acho que ele tem direito a porque eu o meu voto é no sentido da sua condenação pelo crime de corrupção passiva além dos fundamentos já externados eu queria e aqui eu peço todas as vênias ao eminente revisor dizer que em absoluto a meu juízo para a minha convicção essas notas fiscais de prestação de serviços relativas às pretensas ou às supostas ou às alegadas talvez seja melhor dizer assim pesquisas pré-eleitorais de Osasco e municípios limítrofes que teriam sido efetuadas mais de um ano antes das eleições municipais de 2004 das eleições de 2004 fui examinar essa prova essas notas fiscais de prestação de serviços da data vale esse valor de 50 mil reais foi recebido em 4 de setembro de 2003 pela esposa do senhor João Paulo Cunha na Agência Brasília do Banco Rural e essas supostamente é a versão que é dada para a percepção desses valores ainda que recebidos em oriundos do cheque da empresa SMPB da Agência de Belo Horizonte e na verdade chegou-se ao nome da esposa de João Paulo Cunha por meio dos documentos que foram obtidos em medidas cautelares de busca e apreensão só assim porque na verdade nos registros formais do Banco Rural esses valores teriam sido pagos para fornecedores então além de todos esses aspectos eu me eximo de destacá-los e esmiuçá-los porque entendo que o eminente relator o fez com absoluta precisão mas eu só com relação a esses documentos a essa prova que o eminente revisor que formaram que também auxiliaram subsidiariamente diga-se de passagem a embasar o voto do eminente revisor eu só destacaria que esses valores essas notas fiscais de prestação de serviços a primeira de 30 mil reais é datada de 10 de setembro valor recebido em espécie 4 de setembro de 2003 a primeira nota fiscal da data vale é de 10 de setembro de 2003 30 mil reais a segunda nota fiscal é de 11 mil reais e o pagamento teria sido feito em 30 de setembro de 2003 e a terceira nota fiscal está datada de 19 de dezembro de 2003 no valor de 10 mil reais então o valor total seriam 51 mil reais e o interessante como foi destacado é que a nota de série ela é a despeito dessa segmentação no tempo é uma nota é uma nota ela é seguida 151 ordem sequencial contínua 151 152 e 153 série 1A 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 então esses elementos todos também só em reforço senhor presidente obrigada 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 vossa excelência agora vamos ouvir o eminente ministro Luiz Fux senhor presidente egrégio supremo do normal federal seletivo seus ministros seletivo senhor representante do ministério público ilustre advogados presentes senhor presidente na minha carreira de magistratura que lá se vão mais de 30 anos eu sempre trabalhei com a configuração do processo como apregoado pela vela escolástica do direito processual de que o processo é um acto estriumpersonarum um acto de três pessoas um autor que pede um réu que se defende e um juiz que decide mas como bem destacado aqui pela ministra Rosa Weber nós estamos diante de um outro panorama o processo não é mais um ato de três pessoas o processo tem um lado o órgão de acusação de outro lado tem mais de três dezenas de reais tem vários núcleos tem vários fatos um processo que apresenta uma complexidade material pelo menos na minha diminuta visão de magistrado de mais de 30 anos mas conferir com outros colegas como por exemplo o ministro Marco Aurélio que nunca também vivenciaram uma experiência dessa é um processo que tem 250 volumes de razões jurídicas 500 apensos eu não entendo muito dessa parte informática mas são 40 gigabytes que não comportavam num computador de sorte que foi elaborado um HD externo bom salvante esse aspecto material que já denota que não é usual esse processo nós também temos a complexidade de um delito que não é praticado por uma pessoa isolada e aqui no Supremo Tribunal Federal como a competência é originária e talvez isso tenha desvirtuado um pouco a ótica de muitos porque como a nossa competência é originária o que antecede a nossa competência é uma fase inquisitorial a semelhança do que ocorre em primeiro grau o juiz depois de receber a denúncia ele anteriormente teve a visão de um inquérito policial que não é contraditório ele é inquisitorial por excelência imutados disputantes é o que ocorre exatamente aqui e essa complexidade de fatos da natureza dos delitos delitos inaugurados na ordem penal delitos que não tinham uma recorrência a ponto de haver jurisprudência dos casos julgados como bem destacou a ministra Alonso Weber são delitos de um processo em si ele encarta não uma visão simplesmente dos demandados mas uma visão também da vítima desses delitos que na essência é uma vítima múltipla que é a própria sociedade brasileira basicamente a tese da acusação sem adentrarmos no mérito aponta o desvio de dinheiro público então se nós estamos preocupados com a dignidade dos réus e devemos estar preocupados com a dignidade do réu nós também temos que nos preocupar com a dignidade da vítima que sofrera esse ilícito apontado pelo ministério público e que é toda a coletividade brasileira e esses digamos assim mega delitos como aqui foi destacado eles têm uma influência enorme no campo probatório notadamente a sua sofisticação que foi exatamente buscar a gênese desses delitos sofisticados eu atentei muitíssimo para a tribuna tenho anotada todas as sustentações orais aqui que foram feitas pelos eminentes advogados não é hora de elogios o caso é muito grave mas foram sustentações orais muito proficientes e também abordou-se aspectos constitucionais na verdade vamos atuar como juízes criminais aplicando a legislação interconstitucional que é o código penal podemos até discutir essa competência do Supremo Tribunal Federal mas de qualquer maneira a interseção da Constituição Federal aqui foi trazida sobre o palio da presunção de inocência a presunção de não culpabilidade eu vi atentamente gostaria também de dar essa atenção aos eminentes advogados que foram digamos assim extremamente profundos nas suas sustentações por outro lado também há essa percepção sobre a obtenção da prova sobre o trajetório ora se eu afirmo que efetivamente nós temos competências originárias e trabalhamos com o que vem antes que é inquisitorial eu não posso colocar em xeque o que ocorreu antes eu vou realizar uma CPI dentro do Supremo Tribunal Federal os dados vieram da CPI que são exatamente para subsidiar uma ação penal que tramita originariamente aqui muito importante nós estabelecemos premissas teóricas sobre os delitos em espécie todos eles inclusive eu vou usar também invadir como premissa teórica a questão relativa a lavagem do dinheiro e eu digo isso tudo senhor presidente que eu tenho muito pudor vossa excelência testemunha disso eu tenho muito interesse em colaborar com a corte entendo que realmente hoje é uma garantia processual a duração razoável dos processos então assim como os processos devem ter uma solução rápida e também é uma garantia dos réus que se entendem inocentes de serem absolvidos rapidamente porque é uma paralela imaginar que o processo é só um instrumento de serviço do autor o processo também está a serviço do réu inocente que precisa se exonerar dessa culpa imediatamente mas muito embora eu tenha esse pendor essa é a vez primeira que eu me defronto com esse processo que foi teve a denúncia recebida há muitos anos atrás evidentemente que não fiz mais do que cumprir o meu dever de ofício eu dediquei 10 horas por dia durante o período do recesso forense para estudar esse processo então se as partes tem garantias processuais nós magistrados temos extremos deveres em relação a uma ação penal originária atuamos aqui como eu comentava com esse dileto amigo ministro Macaurelli que nós somos juízes criminais isoladamente que formaremos uma deliberação subjetivamente complexa subjetivamente pluriman então com toda boa vontade senhor presidente de agilizar a prestação da justiça sem violar nenhuma das garantias nem da parte autora nem da parte do réu mas também a nossa obrigação de motivarmos as decisões judiciais e eu concordo e eu concordo em gênero e em número com o que disse o ministro Levan não tem que ter réplica nem tréplica ela até pediria a vossa excelência que levasse essa percepção com muito rigor não há réplica não há réplica nem tréplica cada um forma o seu juízo e devalua cada um tem a sua pré-compreensão sobre os temas jurídicos e sobre a valoração da prova aqui fez o contraditório o relator trouxe o seu relato neutro sobre os fatos trouxe o seu relato sobre as provas e os eminentes advogados contestaram essa prova isto chama-se contraditório audiatur altera paz ouvir ambas as partes e isso foi feito aqui agora nós também magistrados temos que sopesar essas provas temos que darmos a nossa concepção jurídica sobre os institutos que aqui foram invocados e a ministra Roas acaba de dar a sua compreensão sobre a consumação de um determinado delito sobre se formal ou material sobre de mera conduta ou de resultado essa é uma questão intocável pelos colegas cada um tem uma percepção jurídica e com meus 30 anos de magistratura eu nunca vi ninguém mudar de ponto de vista num debate colegiado eu mesmo já mudei não vai mudar a percepção jurídica não colega eu disse inúmeras inúmeras vezes está bem mas você já está infringindo aqui o que eu acabei de pedir que era não haver intervenção no curso do voto mas se a excelência eventualmente quiser fazer alguma crítica no final do voto eu fico à sua disposição eu não fiz crítica eu trouxe ao colegiado aspectos sobre o item sobre o qual eu já votei que não foram abordados não foi muito esclarecedor só porque ela divergiu do meu voto mas eu reconheço que foi esclarecedor essas achegas não eu reconheço que foi esclarecedor eu só apenas estou dizendo que a minha pré-compreensão jurídica eu não tenho uma visão fotográfica das coisas eu estudei bastante então ficaria difícil eu tentar mudar de uma hora para outra mas eu trago aqui então senhor presidente algumas premissas teóricas que no meu modo de ver são importantes porque é a vez primeira que eu lido com essa causa e tive que fazer uma análise vertical evidentemente que eu não vou repisar as provas leituras de laudos depoimentos testemunais farei remissões farei apenas remissões e farei juntar um voto que eu já me penitencio pelo seu exagero que compõe nesse item fatiado com uma logicidade singular de muita precisão do eminente ministro Joaquim Barbosa eu dou a mão a palmatória foi de muita prudência de sua excelência fatiar o voto e eu não vai iniciar foi apresentado na denúncia tal como está essa história de fatiamento isso é bom eu estou dizendo uma senhor presidente estou usando uma linguagem coloquial então foi isso mesmo que o ministro Joaquim Barbosa falou é que eu não estava aqui quando foi estão convergindo é convergindo sabe o que acontece eu não estava aqui quando foi recebida a denúncia de sorte que eu confesso a vossa excelência que eu fiz um voto para cada denunciado tal como fizeram a vida inteira mas já porque eu não conhecia a metodologia que seria utilizada muito embora na denúncia realmente tenha sido dessa forma mas de qualquer maneira foi muito bem elaborado foi muito bem elaborada a metodologia do voto e por isso eu dou uma palmatória mas com isso acabei cometendo do exagero e vou juntar um voto alentado de mais de duas centenas de páginas eu vou procurar ser aqui não o objetivo eu vou trazer com profundidade aquilo que me pareceu importante estabelecer como premissas teóricas porque essas premissas teóricas vão nortear o meu entendimento e a minha compreensão do início ao fim do voto eu apenas não vou agora abordar delitos que não foram abordados no item 3 da denúncia do ministro no voto excepcional dos ministros que aqui já expuseram então pedindo essas vêmios eu gostaria então de reiterar que na verdade nós nos defrontamos com um grande desafio que é esse delito com essa dimensão que foi trazida pelo eminente procurador da república e combatida pelos eminentes advogados eu verifico senhor presidente que apenas a título de informação rápida que a gênese desses delitos ela foi deflagrada ainda no século passado 1939 nos Estados Unidos no discurso do sociólogo Edwin Shaddley na American Sociology Society onde ele destacou que crime não é coisa só de pessoa desfavorecida há também o que ele chamou já naquela oportunidade de white collar crime ou seja os crimes do colarinho branco exatamente para diferenciá-los dos blue collar crimes então na definição de Shetland que coincide com essa questão dos delitos de poder aqui a minha dileta colega ministra Rosa Weber destacou na definição de Shetland o que mais se enfatiza nesses crimes é o sujeito do delito praticado sendo por isso mais adequada essa expressão que posteriormente foi substituída segundo o professor Shetland o Bureau de Estatística Jurídica dos Estados Unidos utiliza o conceito desses crimes como crime não violento dirigido ao ganho financeiro cometido mediante fraude observa-se portanto que não há um rol delimitado de delitos que compõe a categoria dos crimes do colarinho branco que é uma questão mais coloquial o que todavia não impede a repressão e punição evidentemente dos autores e aí aqui eu trago uma série desses crimes que já naquela oportunidade foram digamos assim categorizados por gênero como fraudes bancárias lavagem de dinheiro já naquela época senhor presidente e corrupção pública conforme nós podemos escolher dessa obra que foi publicada e posteriormente reafirmado os conceitos na obra de Minnesota já em 1993 na Alemanha eu cito aqui e trago exatamente a mesma percepção da gênese desse dispositivo e cito o professor de vasto conhecimento do ministro de uma amende Claude Tiedmann que é um expoente do direito penal econômico alemão que afirma que esse ramo engloba todas as infrações que atingem bens jurídicos coletivos ou superindividuais da vida econômica na sua obra poder econômico e delito que foi traduzida em Barcelona pela professora Amélia Mantilha Viegas esses delitos senhor presidente aqui é sempre que possível fazer uma uma intervenção que diga respeito aos fatos que nós estamos analisando esses delitos em essência eles são condutas puníveis na esfera penal e não apenas similmente são proibições relevantíssimas e não apenas restrições formais e circunstanciais e aqui eu destaco que em algumas passagens nós poderíamos até entrever figuras de implemento contratual como por exemplo o contrato previa que não se poderia reter bônus de volume a sua retenção de bônus de volume isso poderia ser uma infração contratual isso poderia ser até uma improbidade administrativa mas acabou se qualificando como crime exatamente por força desse contexto desse delito maior continente sendo esse um delito contido as figuras elas vão assumindo o contexto em que elas se inserem e para essas figuras a doutrina é pacifíssima no sentido que basta o dolo genérico eu trago aqui rapidamente uma digressão do professor Albanto Vasquez na sua obra manual de direito penal econômico considerações jurídicas e econômicas onde o eminente professor que hoje é o especialista do tema ele assenta que da proteção dos bens jurídicos mais importantes contra as ações perigosas mais graves em uma sociedade está exatamente esses delitos motivo pelo qual a legislação e a doutrina penal dominantes propendem a recrudecer o tratamento penal conferido a condutas que afetem negativamente interesses sociais e econômicos aí esse autor destaca que o desafio na seara desses delitos que é o nosso desafio desafio de nós todos aqui suprano do federal enfrentando uma causa penal dessa magnitude é alcançar a plena efetividade de tutela penal dos bens jurídicos não individuais tendo em conta que se trata de delitos cometidos sem violência incruentos não atraem para si a repulsa social dos crimes do colarinho azul são crimes que tem que ter um tratamento especial e a inoperância das instituições quando ocorrente causa um nefasto efeito sistêmico que fomentado pela impuridade causa pobreza atrás de pobreza para o enriquecimento indevido de alguns poucos então veja o seguinte senhor presidente em certa feita num julgamento na corte especial dos periodos não justiça eu não me recordo especificamente qual foi o caso quando se concluiu que a cada desvio do dinheiro público mais uma criança passa fome mais uma localidade fica sem saneamento mais o povo fica sem educação e mais os hospitais ficam sem leitos nós estamos falando de desvio de dinheiro público o dinheiro público ele é destinado a segurança saúde e educação é o mínimo de promessa constitucional que se encontra no ideário da nossa nação a dificuldade de repressão desses crimes que aqui nós vimos pelos debates é uma dificuldade extrema e o professor Fernando Horácio Molinas tive recentemente até o jornal noticiou o nosso dia a dia e noticiou isso o professor Fernando Horácio Molinas assenta que é o fato de que o delito econômico é aparentemente aparentemente uma operação financeira ou mercantil uma prática ou procedimento como os outros num complexo do mundo de negócios a ilicitude não se constata diretamente sendo necessário não raras vezes lançar mão de perícias complexas e interpretar normas de compreensão extremamente difíceis as manobras criminosas são realizadas utilizando complexas estruturas societárias que tornam muito difícil a individualização correta dos diversos autores e partidos e aqui inúmeras vezes senão todas as vezes da tribuna reclamou-se da individualização das condutas nesse mega delito na verdade e a denúncia foi recebida ela não foi considerada inepta porque descreve-se uma conduta maior na qual se inserem as condutas individuais porque como vamos observar mais adiante há um domínio final e há um domínio funcional dos fatos que contribuem para a realização do tipo criminoso que mutar disputantes é uma visão mais moderna de uma regra elementar do código penal que de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele combinadas mas é uma visão mais moderna dessa teoria então diz o professor Fernando Horácio Molinas as manobras criminosas são utilizadas utilizando essas estruturas societais que tornam essa dificuldade da individualização mas no contexto chega-se a essa conclusão além disso é comum o apelo a chamada moral de fronteira há coisas que podem ser uma coisa ou outra apresentando o fato criminal como uma prática inevitável generalizada conhecida o que é pior tacitamente tolerada por todos de modo que o castigo seria injusto passando-se o autor do fato por vítima e a obra do professor Fernando Horácio é exatamente a obra sobre os crimes do colarinho branco e senhor presidente mais uma vez invocando o voto que me antecedeu essa complexidade ela influi notadamente no campo probatório evidente como se acabou de se destacar então aqui senhor presidente eu procurei fazer um resumo um destaque de alguns pontos para poder evidentemente cumprir a minha função me sentir em paz comigo mesmo porque eu cumpri meu dever de ofício e colaborar com a corte senhor presidente aqui eu trago muito embora de alguma forma o ministro da Rosa tenha pontuado isso também o processo penal como todas essas ciências em geral se utilizam odianamente da função demonstrativa da prova aquela busca incessante pela verdade real vai gerar a situação grotesca que um dos nossos componentes já chegou a mencionar sobre a necessidade se obter uma confissão escrita sobre esses fatos que evidentemente não se imagina que efetivamente ocorram então hoje aduí-se a uma função demonstrativa e persuasiva da prova em contraposição aquela verdade real e absoluta e eu tive oportunidade de analisar esse tema senhor presidente quando na minha seara de processo civil muito embora hoje eu tenha lido pro meu gáudio que além de processo civil também sou especialista em direito civil eu não sou efetivamente mas naia no estudo da tutela antecipada das liminares da tutela de urgência a doutrina como um todo chegou a conclusão de que a verdade no processo é uma quimera o juiz trabalha com a relação da inferição como já afirmava Jeremy Bentham o juiz parte de um fato conhecido para chegar a um fato desconhecido e é exatamente o que afirma dentre outros com a sua autoridade o professor Michele Tarufo na sua obra sobre a funcione ela aprova ela funcione demonstrativa ou seja entende ele que hoje essa é a função da prova o professor Carlos Furno que tive também a oportunidade de estudar para efeito de elaborar um trabalho sobre como deve agir o juiz diante da necessidade de prover de forma urgente fazer bem e depressa tendo convicção de que ele não está violando a realidade que está por detrás daquele pedido tive a oportunidade de entender que o juiz trabalha com a verdade suficiente que o juiz trabalha com aquilo que está nos altos até porque o que não está nos altos é de velha afirmação humana não está no mundo e aqui foi afirmado isso há um uma menção que eu faço também senhor presidente sobre essa questão do princípio do contraditório sobre esse influxo eu vou pular que é um trabalho moderno do professor Antônio do passo cabral que é um jovem brasileiro que escreveu na revista de direito potiçoale recente sobre o princípio do contraditório como direito de influência e dever de debate por isso que chegam exatamente essas conclusões de que modernamente o que importa é o que nós estamos fazendo aqui com ampla liberdade e sem esse anômalo contraditório que é um membro de um julgar um membro de um órgão colegiado debater a minha versão que eu tenho sobre isso eu até admito para a questão democrática mas eu também admito que só não muda de opinião que já morreu mas agora neste exato momento é essa minha compreensão que foi uma compreensão aurida de uma dedicação responsável à análise desse processo e não precisa se explicitar para ninguém que o direito brasileiro repugna o sistema da tarifação das provas o sistema da prova legal quer dizer não há uma hierarquia de provas o que há na verdade é uma necessidade constitucional de um magistrado fundamentar a sua decisão à luz do convencimento racional de sorte que o magistrado soma ele vai somando os elementos de convicção para chegar a uma determinada conclusão que é o denominado é denominado a valoração da prova sobre o pálido do princípio do convencimento racional o magistrado se convence mas deve motivar nos autos dizer em que provas ele se baseou para se convencer e disso nos dá conta o artigo 239 do código de processo penal considera assim disso a circunstância conhecida e provada que tem relação com o fato autoriza por indução concluir a existência de outra ou de outras circunstâncias nesse mesmo sentido senhor presidente eu trago aqui e vou deixar para juntar nos votos no voto escrito as lições mais próprias que todos os clássicos Magalhães Noronha Nelson Gria todos os clássicos antigos e modernos que nós temos grandes penais citam que são os tratados de Giovanni Leone e o tratado de Nicolás Malatesta exatamente sobre a afirmação de que o indício é um argumento probatório indireto que deduz o desconhecido do conhecido por meio de uma relação de causalidade trago ainda senhor presidente no afã de colaborar com o os fundamentos do voto que há legislação estrangeira no sentido de que como norma e procedendo indicando que o magistrado realmente deve colher todos os elementos que cheguem àquela conclusão que mais propenda para a realidade porque o nosso trabalho efetivamente aqui foi dito na tribuna é um trabalho de reconstrução da realidade fática porque dele não participamos nem podemos ter participado porque o juiz é juiz ou ele é testemunha então nós temos que nos valer exatamente desses fundamentos entendo também aqui faço um destaque faço um destaque que a própria corte ela já deliberou sobre isso quer dizer além de citar o direito nacional a doutrina clássica que é o direito comparado aqui eu cito especificamente Portugal que estará introjetado no voto eu compreendo que a própria jurisprudência da corte ela nos dá fundamento da doutrina dos casos julgados e que é possível agir dessa forma nesses mega delitos onde nós devemos somar peças para chegar a uma conclusão e eu cito então ação penal 481 a relatoria do ministro Dias Toffoli julgada no pleno em 8 de setembro de 2011 onde emmenta na qual se destaca indícios de presunção analisados à luz do princípio do livre convencimento quando fortes seguros indutivos e não contrariados por contra indícios ou por prova direta pode autorizar o juízo da culpa do agente a nossa estimada primeira turma em maio desse ano primeira turma a minha da ministra Carmen Luz mas também sei que é estimada pelos membros da segunda turma ela concluiu exatamente com base na doutrina de Giovanni Leone que o princípio processual penal do favorei que é aquela presunção de inocência não elige a possibilidade de utilização de presunções homens ou fact pelo juiz para decidir sobre a procedência do juiz puniente maxim porque o próprio quadro de processos penal prevê expressamente essa prova no artigo 239 que eu acabei de ler e aí então senhor presidente apenas de passagem porque também aqui foi destacado da tribuna e eu dei mais uma vez por dever de ofício atenção que deveria ter dado aos eminentes advogados que também aqui se aduziu a Constituição Federal no tocante a presunção de inocência e nesse particular a presunção de inocência ela é um meio de prova mas ela é um meio de prova que isso opera em favor do réu o que significa dizer que essa presunção de inocência ela admite prova em contrário evidentemente não é qualquer fato oposto que pode destruir a razoabilidade de uma acusação quer dizer se eu opuser qualquer fato isto significa certeza absoluta da inocência a resposta negativa e o que eu vou mencionar apenas a passão é algo que eu notei com muita recorrência nesse julgado muita recorrência nesse julgado e algo que às vezes habita a nossa própria economia doméstica com os nossos filhos e às vezes até com os nossos netos para quem já tem essa dádiva de poder usufruir esse prazer que que é o seguinte quando um filho nosso chega para a gente e diz assim não eu não fiz isso é uma coisa se um filho nosso chega para nós e diz assim não tem provas contra mim aí a coisa é diferente aí a coisa é diferente é preciso investigar não tem muita recorrência que não tem provas muita reconheça não tem prova mas isso dentro desse conceitário da presunção de inocência e aqui aplicando subsidiariamente até porque o código de processo penal admite a regra do ônus da prova do artigo 333 do código de processo civil que é uma regra de supra direito o autor ministério público prova o fato constitutivo do seu direito fez a prova que lhe convenceu em relação àquilo que aduziu cabe a contra prova a parte que se defende a nossa jurisprudência é nesse sentido o álibi cabe a quem alega eu não posso dizer não tem provas contra mim eu tenho que dizer não isso decorreu disso é preciso trazer fatos modificativos instintivos ou impeditivos do direito do autor em caso a acusação pública então não é suficiente a limitação como por exemplo não esse dinheiro serviu para outra coisa que outra coisa foi essa quem eram as pessoas que se serviram dessa outra coisa quando que isso ocorreu essa é a contra prova que leva ao convencimento do magistrado quando está diante das regras do ônus da prova à luz de uma primeira aparição da acusação pública que afirma a existência de um delito aqui já citei Heleno Fragoso Nelson Gria e Magalhães Noronha e a nossa própria jurisprudência no sentido de que a prova da alegação incumbirá a quem fizer até porque eu afirmo o seguinte o critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção formada para além da dúvida razoável não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório e que basicamente aquela assertiva que eu lancei de que a alusão a qualquer fato leve a certeza da inocência absoluta eu não sei se eu estou correndo demais senhor presidente mas eu estou transmitindo tudo que eu procurei destacar para o julgamento e muito embora eu tenha rolado muitos arestos aqui da nossa casa eu trouxe por exemplo alguns emblemáticos como por exemplo um que se refere especificamente ao álibi a essa contraprova no habeas copo 707 42 do ministro Carlos Veloso onde sua excelência afirma de maneira cristalina que isso eu não vou parafrasar o ministro para dizer que até as pedras entendem mas eu vou dizer que até uma pessoa jejuna em direito entende o álibi cabe a quem o suscita então cabe a defesa a produção da prova da ocorrência do álibi que aproveita o réu na forma do artigo 156 do terceiro do código do processo penal e foi por essa razão que o ministro Carlos Veloso no habeas copo 70742 ele indeferiu a ordem no mesmo sentido senhor presidente trago também um acordo emblemático onde se destaca o álibi enquanto elemento de defesa deve ser comprovado no processo penal condenatório pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita isso essa 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 expressão límpida como a água deu-se no habeas corpus 68 964 pela boca e pela pena do nosso decano que é sempre claro como a água naquilo em que ele sustenta relatou o ministro céu sumiá-lo mas quando na primeira turma que a vossa excelência certamente fez parte senhor presidente e aqui apenas eu eu mais uma vez reafirmo que nesses mega delitos há uma dificuldade da prova mas hoje o processo penal e o direito penal se vem diante de crimes inimagináveis crimes inimagináveis então a aleatoriedade ela surpreende às vezes a certeza de muitos de sorte que hoje o processo penal ele tem que desenvolver em prol do próprio ministério público para que ele possa funcionar com a iminência que a constituição lhe deferiu uma capacidade discursiva e argumentativa que propicie exercer com exação a sua função em delitos que antigamente não eram previstos como por exemplo o delito insider trading eu tive a oportunidade de debater no ministério público porque é muito difícil saber que uma pessoa teve uma informação privilegiada mas isso se consegue através de indícios não é da área tem um parentesco com uma pessoa ligada à companhia houve uma uma súbita elevação do valor das ações tudo isso vai fazendo parte de um novo contexto probatório de um novo manancial de instrumentos que se vale o ministério público aqui senhor presidente eu faço em homenagem ao que foi alegado pela defesa a questão das provas pré-processuais e contraditório então rapidamente hoje nós sabemos que há um movimento na visão de Zagrebelski de constitucionalização do processo do direito em si hoje é uma publicização do direito a constituição federal está no centro de gravidade de todos os ramos da ciência jurídica e é por isso que se afirma que a constituição é muito analítica ela é invasiva o que se alguém pudesse queixar disso seríamos nós que ela aumenta sobremodo a nossa competência notadamente no âmbito das adpf e quando a constituição estabelece o contraditório na percepção dos constitucionalistas ela quer dizer exatamente isso que nós estamos assistindo aqui com muita com muita flexibilização a oitiva de todas as partes interessadas os esclarecimentos prestados pelos membros julgadores e tudo isso para que ao final possamos valorar aquilo que consta dos alvos eu trago senhor presidente um trabalho sobre a inquisitoriedade desses procedimentos preparatórios das ações em que o supremo tem competência originária cito aqui na página 33 uma obra do mestrando Bruno Bodá sobre a participação do investigado no procedimento pré-processual o mestrando Bruno Bodá aborda o tema exatamente sobre o âmbito constitucional do inquérito policial democracia e constituição também senhor presidente entendo que nesse âmbito é muito importante que se destaque o valor das provas escolhidas na CPI e esse também foi um tema muito agitado aqui da tribuna e eu gostaria senhor presidente de exarar a minha pré-compreensão exatamente com o escopo na constituição federal o artigo 58 parágrafo 3 diz que as comissões parlamentares de inquérito terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais como é que não vamos repetir uma prova realizada numa CPI se há uma equivalência jurisdicional na realização dessa prova mas isso não está previsto na legislação de lei constitucional está previsto na própria constituição federal e não é por outra razão que o professor Luiz Roberto Barroso ele assenta desse valor probante dessas provas obtidas nas comissões parlamentares de inquérito ah bom agora ainda que assim não bastasse ainda que assim não bastasse dentro da minha pré-compreensão do tema referente à prova eu também destacaria senhor presidente que as provas foram ratificadas em juízo isso seria o quanto necessário para que nós dessemos valor às provas que foram trazidas aos autos em segundo lugar o artigo 155 do código de processo penal ele é claro ele é claro até porque alterado recentemente na sua ressalva de que o magistrado à luz do seu convencimento racional ele deverá fundar-se nas provas obtidas sob contraditório que é isso que nós estamos fazendo ao deato altera a parte movendo todo mundo até ouvindo bastante com pontos e contrapontos estamos ouvindo mas o próprio código faz a ressalva mas também é possível o juiz basear-se em provas antecipadas ou irrepetíveis porque volta aquele paradoxo que seria repetir a comissão parlamentar em inquérito dentro do poder judiciário quando a própria Constituição Federal faz uma equivalência jurisdicional aquelas provas e as provas produzidas no processo com relação às provas senhor presidente essas minhas premissas teóricas pareceram-me suficientes para fundamentar aquilo que eu vou concluir quando abordar a prova rapidamente agora senhor presidente não sei se tão rapidamente às vezes é uma maneira de desangustiar aqueles que me ouvem mas rapidamente dentro daquilo que é possível obedecido as garantias devidas aos réus e à sociedade os delitos em espécie no meu modo de ver eles merecem uma abordagem rapidamente teórica assim como a ministra Rosa empreendeu eu entendo senhor presidente que ambos os ilícitos muito embora a corrupção seja atribuída ora a um grupo a corrupção passiva e a corrupção ativa a outro grupo estão imbricadas mas pode haver até esse delito isolado porque aqui como procuro esclarecer no voto eu não vou eu não vou ler os tipos penais porque Iura 9 de curia os juízes conhecem o direito então eu não vou ler os ilícitos penais mas na verdade a lei e a doutrina e a jurisprudência com a devida vênia das opiniões em contrário e aí realmente entendo que a última raça do código seja essa a lei ela se baseia exatamente na potencialidade que a autoridade pública tem de exigir se o policial solicita pouco importa se vai se exaurir como é a nossa jurisprudência pouco importa se vai se exaurir a verdade é que a simples solicitação data máxima vênia das opiniões em contrário como oferecimento por si sóis caracterizam reciprocamente o crime os crimes contra a administração pública que mencionados como corrupção ativa e corrupção passiva porque na verdade no meu modo de ver a última raça desses dispositivos que permanecem no nosso código eles têm a sua normação voltada para a tutela dos valores republicanos da probidade e da moralidade administrativa é uma manifestação eloquente do legislador de intolerância para comportamentos que subvertem essa ordem então acrescento presidente que um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofício representa no tipo penal da corrupção apenas o móvel daquele que oferece a peita a finalidade que o anima não se vai praticar um crime desse se não se tem autoridade nem se vai oferecer a isso que não tem nenhuma capacidade de influenciar em absolutamente nada esse potencial é que caracteriza o crime e por isso é que a doutrina nacional considera que o ato formal já caracteriza o ilícito então digo eu o ato de ofício é o móvel é o móvel daquele que oferece a peita a finalidade que o anima em outros termos é a prática possível e eventual do ato de ofício que explica a solicitação da vantagem devida ou seu oferecimento agora eu não tenho a menor dúvida senhor presidente que a consumação ajuda muitíssimo na apuração mas não se pode também conjurar possibilidades assim como se pode fazer em todo e qualquer processo que a mera conduta seja comprovada e aqui então faço uma digressão sobre esses ilícitos e aí eu te dou um exemplo coloquial se o policial exige a propina não precisa nem deixar de multar não precisa deixar de multar a solicitação por si só já engendrou o delito pela última raça que eu acabei de informar então eu concluo senhor presidente nesse tópico que muito embora o resultado da corrupção auxilie na apuração o ato de ofício é apenas a finalidade que o anima é um mero exaurimento do ilícito cito a doutrina do tema e também senhor presidente eu cito aqui arestos do nosso tribunal nesse sentido e eu vou senhor presidente eu vou eu vou me abster de comentar algo que foi aqui suscitado claro que faz parte da habilidade profissional que no meu modo de ver é ex absurdo essa hipótese que se isso for assim membros do poder judiciário cometem corrupção porque recebem livros primeiro que nós recebemos livros que nós nem solicitamos em segundo lugar não fazemos nenhum ato negocial com aqueles livros aquilo ali é segundo o professor Heleno Fragoso que dizia que não queria um direito penal melhor queria algo melhor do que o direito penal isso é fato que faz parte da vida de relação que nem se compara com o que nós estamos aqui analisando apresentei de qualquer maneira em homenagem ao que foi suscitado apresentei um voto nesse sentido com relação ao peculato tenho a impressão que aqui já foi muito bem esclarecido que ele se baseia exatamente no desvio de finalidade em relação a coisa e aí houve até uma concordância de ambos os precursores da ação relatorial que pode ser res pública ou coisa privada isso eu vou me escusar de buscar aqui o que eu selecionei para efeito de doutrina clássica do tema então utilizando talvez um vernáculo próprio que sua excelência o ministro Celso Mello sempre costuma aludir quer dizer esse desvio dá-se racione ofício ou propter ofício que é o peculato desvio tem que ser em razão do seu ofício e aqui nesse último debate ainda sem ingressar na procedência ou na improcedência o que se discutiu foi exatamente o peculato desvio em razão do ofício aqui eu só destacaria essa questão sem eu não vou fazer a leitura da doutrina clássica sobre a coisa poder ser pública ou particular entendo que o funcionário público quando desvia de finalidade a coisa particular também comete o peculato agora aqui algo extremamente importante mas muito importante que é uma ótica mais atual no sentido de que na apuração do desvio da finalidade do peculato nessa apuração a realidade ela ela assume um valor sobrepujante a aparência é importante verificar o que que houve na realidade não aparentemente aparentemente pode ter sido assim mas o que houve na realidade o que que houve realmente então por exemplo sem ainda concluir aqui foi dito bom o Supremo Tribunal Federal ele tem uma assessoria de imprensa a Câmara dos Deputados tem uma assessoria de imprensa então houve a contratação de um outro serviço que foi prestado bom se foi prestado ótimo mas por que não foi prestado pelo órgão próprio da instituição e houve uma contratação que nesse contexto não é um mero ato de improbidade nesse contexto já assume um colorido diverso mas é um ponto específico sobre essa sobrepujança da realidade sobre a aparência e agora quanto as premissas teóricas por fim mesmo a lavagem de dinheiro que eu também